Música Por Que Você Quis de Jefferson Feijão, vamos nessa Eu te avisei, você não quis acreditar que uma hora ia perder o meu amor Já tava fraco e cansado de chorar, isso porque você na cama e deu valor Agora chora, que eu não tô me ligando, eu vou embora Vou me divertir, mas sempre chora, que o bom de tanta Vou achar quem dá valor pra mim, só pra você saber Vou dar a volta por cima, vou me recuperar E vou voltar no meu clima, se tudo acabou Foi porque você quis, eu vou voltar a ser feliz Só pra você saber, vou dar a volta por cima Vou me recuperar, e vou voltar no meu clima Se tudo acabou, foi porque você quis Eu vou voltar a ser feliz Eu te avisei, você não quis acreditar que uma hora ia perder o meu amor Já tava fraco e cansado de chorar, isso porque você nunca me deu valor Agora chora, que eu não tô me ligando, eu vou embora Vou me divertir, mas sempre chora, que o bom de tanta Eu vou achar quem dá valor pra mim, só pra você saber Vou dar a volta por cima, vou me recuperar E vou voltar no meu clima, se tudo acabou Foi porque você quis, eu vou voltar a ser feliz Só pra você saber, vou dar a volta por cima Eu não vou mais chorar, e vou voltar no meu clima Se tudo acabou, foi porque você quis Eu vou voltar a ser feliz Eu vou voltar a ser feliz Valeu galera!